Pois é, Tatu, você está vendo, todos que nos estão assistindo, estão vendo aqui, ó Rosi Paula no Facebook Trata-se de uma... Preste bem atenção, continua mostrando aí Trata-se de uma conta rastreada Apagou? A gente volta aqui, clareia um pouquinho isso É isso, pode segurar Trata-se de uma conta no Facebook que foi rastreada Da dona Rosimeire de Paula Rosimeire Vieira de Paula Trata-se pra cá, Ricardo A dona Rosimeire, que é a Rosi Paula, inclusive Do Facebook, que ele inclusive já abriu uma outra conta no Facebook Rosi Paula 2, como é que é? Rosi Paula 2, né? Ela procurou a delegacia de polícia, por quê? Como eu disse, ela teve a sua conta hackeada Mas até aí, você fecha a conta, refaz seus contatos, coloca suas fotos novamente Mas o que aconteceu é que pessoas que hackearam o seu Facebook A sua conta no Facebook, estão aplicando golpes na cidade Ela vai explicar pra gente como é que é esse golpe Como é que foi? Conta pra gente a história, Rosi Então, chegou uma moça na minha casa Daí ela chegou Ai, Rosi, eu vim aqui ver da casa pra alugar Daí eu falei assim, moça Eu não estou alugando casa Hackearam meu Face Então você caiu num golpe Ela falou assim, ai menina, então eu fui roubada Ela depositou 300 reais na conta Daí sexta-feira eu estava em casa, me chegam duas mensagens nesse Face novo que eu fiz agora Daí as duas meninas me mandam mensagem e falaram assim Moça, eu quero saber da casa pra alugar Que eu já depositei o dinheiro Eu falei assim, então vocês foram enganadas Que aquele Face meu foi hackeado Eu vou ir na delegacia segunda-feira fazer um BO Daí uma depositou 600 reais e a outra 300 reais Quer dizer, um golpe desse já 600, 300, mais 300 reais Alguém deixou claro de quem é a conta, em nome de quem? Ah, o Pix aqui Um Pix é no nome de Cleidson É Cleidson, tá lá o nome inteiro E no outro é Júlio César Certo O Pix Ah, então foi feito o Pix no nome de algumas pessoas Já tem identificação aí Já tenho, já estou toda aqui Você vai apresentar tudo pra polícia? Vou apresentar tudo pra polícia Bom, então você deixa claro também que as pessoas que eventualmente vierem a procurar essa conta Rosipaula Não a Rosipaula 2 Rosipaula É referente a casa pra alugar E tem endereço dessa casa? Então, eles, é Rua Valência, Chacai Aqui em Morama mesmo? Aqui em Morama mesmo Daí tá o número lá, as meninas me mandou o print das conversas Daí tá lá, é Rua Valência, Chacai e o número da casa É como se você fosse então uma corretora de imóveis Você não é? Mesmo não Sua profissão? É, do lar mesmo Moro aqui em Morama mesmo? Moro aqui no Morama É sonho meu Bom, tá aí, a Rose veio aqui até a delegacia Ela registra uma queixa a respeito disso Então você que tá assistindo o programa, fique atento Não caia, é um golpe Ela veio inclusive se justificar mostrando que a conta dela foi hackeada Mas ela já tem aí a suposta identificação através de contas PIX Pra quem foi feito os depósitos nesse caso Que aconteceu aqui na capital da amizade As imagens são de Ricardo Daniel Eu sou Alex Miranda Para o programa do Tatu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti